Este acordo é pura e simplesmente de rechaçar, merece-nos repulsa, nunca, nunca sancionar medidas que só têm um sentido, que só vão contra os trabalhadores e o povo. Derrotamos a meia hora, ou seja, derrotamos as duas horas e meia de trabalho forçado por semana. Obteremos novas vitórias. Agora dizemos que o acordo não é lei e não é mesmo. E acima de tudo dizemos que ele não pode e não vai ser prática porque nós vamos agir.